Entidades e objetos de valor representam o estado da aplicação, ou seja, são as características, as propriedades, o estado, o valor do negócio que nós precisamos armazenar em algum lugar e que o sistema, a nossa aplicação, utiliza para poder executar os seus processos de negócio. Então, modelar uma entidade e um objeto de valor, por consequência, de uma forma em que ele não vá para um caminho anêmico para que você tenha um domínio rico, é uma atividade que precisa ser feita com maior cuidado e atenção, porque é essa anemia do domínio, essa pobreza do domínio que leva ao estado inválido e o estado inválido leva bugs, gera muitos bugs e gera dor de cabeça. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver como nós podemos refatorar uma entidade anêmica e começar a trabalhar com objetos mais ricos em um domínio que vai garantir que o seu estado esteja sempre em um valor válido. Bem galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Douglas Ramalho e você está na série de Desenvolvedor e Arquiteto em 4 Passos. Em que nós aqui do Road explicamos para vocês como é possível fazer uma transição de carreira, como é possível amadurecer na sua área, se tornar um desenvolvedor melhor e se você já é arquiteto, como é que você pode ter insights sobre como melhorar o seu projeto, como ter uma arquitetura rica, orgânica e evolutiva. Tá bom? Tudo isso em 4 passos. E eu quero, antes de começar o vídeo, deixar um recadinho rápido para vocês, que é lembrá-los de curtir e compartilhar esse vídeo aqui do Road. Esse engajamento que você tem com a gente é muito importante para que o nosso conteúdo chegue a um número ainda maior de pessoas, beleza? E isso acaba nos motivando também a continuar com esse trabalho que nós já estamos gostando, está maravilhoso e a gente quer ir muito além, beleza? Então vamos lá refatorar um domínio aqui. No vídeo anterior, nós começamos pela agregação, né? Então, o que nós fizemos? Só dar uma recapitulada aqui básica. O nosso projeto Aggregation, né? E nós temos aqui clientes Aggregation Testes, que ela, por enquanto, não está fazendo nada demais. Ela é uma agregação básica, mas nós começamos modelando a nossa aplicação. E a gente começou aqui a criar o nosso código por esse cara. Nós temos aqui, então, o cliente Aggregation, certo? E nós temos uma série de testes aqui validando alguns comportamentos. Então, tem que criar um cliente válido, não pode criar um cliente com nome incompleto, adicionar cartão do cliente, criar agregações, né? As estruturas que nós temos até agora, então, são cliente Aggregation, certo? E ela tem aqui o nosso cliente, que é o que ela vai gerar, o que ela vai proteger, certo? Ela tem uma lista de exceções, a nossa agregação. Ela tem aqui vários métodos para poder proteger o nosso estado. Inclusive, nós vamos, não no vídeo de hoje, mas nós vamos ainda, essa agregação ainda cabe uma refatoração. Lembrando que isso aqui nós estamos construindo de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então, assim, nós estamos adicionando alguns comportamentos, e aí nós vamos refatorando conforme a gente for evoluindo aqui. E aí, novos itens vão surgindo, vai ser bem legal. Nós ainda vamos refatorar essa agregação. Mas ela está aqui, ela está protegendo o estado, que no caso é o nosso cliente, que é o data aqui. Ele é privado, então você não acessa ele diretamente. Lembrando isso, então a agregação faz a proteção da nossa entidade. E a nossa entidade cliente, ela está aqui embaixo. E ela tem o nome, ela tem o CPF, ela tem aqui o cartão de crédito. E ela, assim, não é a pior coisa do mundo. Já vi situações muito piores. Ela tem aqui os seus assessores públicos para você poder ler, mas ela também tem aqui, você não consegue alterar. Esse valor precisa ser informado no consultor, o consultor é privado. E aí você cria por esse factory method aqui, em que você pode ir lá e dar um from, passando aqui os parâmetros que ele obriga, acontece a validação aqui. O nosso cliente é criado, se for possível. Essa classe, essa nossa entidade, ela, assim, de novo, não é a pior, mas também está longe de ser boa. Se, por um lado, estamos protegendo aqui, de certa forma, e nós temos aqui um comportamento de adicionar o cartão, ainda tem um longo caminho aqui para fazer. E a nossa entidade de cartão de crédito, ela definitivamente está horrível. Ela não tem nenhum comportamento e ela, basicamente, não oferece nada, além de ler os campos aqui de número e validade. Então, assim, primeiro vamos começar definindo entidade e objeto de valor. Qual que é a diferença desses dois? Quando você olha a estrutura da classe, a estrutura dos objetos, comparando uma entidade e um objeto de valor, eles são praticamente a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Ambos precisam ser protegidos, ambos representam em alguma parte o estado da aplicação, ambos precisam ter o acesso a eles controlado, não é em qualquer lugar que você pode criar, não é em qualquer lugar que você pode alterar. Então, assim, a estrutura da classe é muito parecida. Entidade e objeto de valor é a mesma coisa. Mas tem uma característica, duas ou melhor, que são determinantes para você identificar entidades e objetos de valor. Duas. Quando nós estamos falando de entidade, nós estamos falando sobre identidade. E o que é identidade? É a capacidade que você vai ter de separar um indivíduo do seu coletivo. Para o governo, nós somos separados pelo nosso CPF, pela nossa carteira de identidade. Então, existem vários Douglas aí no Brasil. E mesmo o nome não é uma forma legal de você relacionar, porque existem pessoas com nomes duplicados. Tudo bem, o nome grande é difícil, mas os nomes menores. Então, assim, existe uma chance, e ela é alta, de você ter duplicação. Então, como é que você faz para isolar uma pessoa de todas as outras? Você cria uma identidade para ela. E é isso. Uma entidade é uma classe, é um objeto que vai necessariamente e obrigatoriamente possuir uma identidade, algo que a separe, que a identifique. O que é diferente do objeto de valor? O objeto de valor não necessariamente precisa de uma identidade. Você não está preocupado, por exemplo, você tem cores, vermelho, azul, amarelo e tal. Isso é uma propriedade que você não está muito preocupada em separar isso de um coletivo. Por exemplo, o cliente, ele referencia, ele tem um nome, entendeu? E assim, ele tem um CPF. E isso são propriedades, são características do cliente, né? Que você não vai estar preocupado em separar de um coletivo, porque elas estão associadas àquele cara, àquele cliente, entendeu? Então, assim, essas são as principais diferenças. É a principal diferença, a questão de existir uma identidade dentro da nossa entidade e de que um objeto de valor representa mais uma propriedade daquela classe, mais uma característica, uma característica do seu domínio, tudo bem? Não confundir essa identidade com, sei lá, ID de banco, tá? Então, assim, você tem lá, você está usando um banco relacional, tem uma propriedade ID inteiro lá, incremental, e aí, ah, isso aqui é um identidade... Não, tem muita gente que associa um com o outro, mas assim, a questão é, uma identidade no sentido de Domain Driven Design, ela é muito mais do que apenas um valor numérico, entendeu? Ela pode carregar uma série de outras informações que são importantes em auditoria, que são importantes em controle. Então, assim, não fazer essa associação direta, tá? Uma coisa é a tua estrutura de banco, outra coisa é o teu modelo de dados, é a tua modelagem do seu domínio, beleza? Então, a nossa classe não tem uma identidade, a nossa classe cliente não tem uma identidade, e ela, além de não ter uma identidade, ela possui aqui ainda propriedades que são primitivas, e nós podemos agregar ainda mais algumas aqui, por exemplo, nós podemos falar que um cliente, ele precisa ter um endereço, né? Então, nós podemos criar aqui, public endereco, ou melhor, public string endereco 27, 27, então, tá aqui o nosso endereço, e aí eu posso adicionar aqui, tem endereco, e aí, o que que acontece? Vou repetir aqui, ele não pode ser nulo, calma que nós já vamos começar a refaturação, ainda não é agora, tá? Então, o endereço deve ser informado, o endereço a gente não precisa colocar ele, obrigado. Tá bom, ele pode ter um endereço aqui também, então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para essa classe, todas as propriedades delas são primitivas, o nome é primitivo, CPF é primitivo, endereço é primitivo, e o que que isso significa? Quando você utiliza propriedades primitivas, você não, é, você não está agregando valor ali, você não está, você está acessando aquele valor primitivo, que por ser primitivo, não te permite fazer muita coisa, você não pode enriquecer essa propriedade primitiva, por quê? Porque ela é primitiva, ela não tem comportamento nenhum, ela só tem valor, nós não queremos isso, nós queremos que o nosso domínio seja modelado, utilizando classes que são ricas, e elas são ricas por quê? Porque elas validam o seu estado, e aí elas sempre estão em um, elas possuem sempre um valor válido dentro do contexto delas, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que elas são ricas, elas têm comportamentos, e esses comportamentos fazem com que parte da lógica que geralmente você coloca do lado de fora, esteja contido dentro dela, por exemplo, CPF, validação de CPF, true ou false, por que que essa validação de CPF não está na própria criação de um objeto CPF? O uso de primitivos, de campos primitivos, é algo que nós temos que evitar a todo custo, deixando apenas aquilo, ou seja, o valor primitivo, ele é movido, e ele fica mais oculto, e você tem objetos complexos, que vão representar aqueles valores, e esses objetos complexos vão disponibilizar métodos que você pode usar para poder realizar as suas operações, então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é mudar isso tudo, existe uma regrinha de ouro para você saber quanto parar, quando você pensa no que precisa ser indexado, nos campos que precisam ser indexados, é interessante que eles não necessariamente precisam estar em um outro nível, por uma questão de simplificação na busca, você pode deixar eles no primeiro nível, o que nós podemos fazer aqui com o nome, por exemplo, o nome é o primitivo e nós podemos mantê-lo aqui, para poder tornar a busca mais acessível, mas CPF e endereço não necessariamente precisam ser indexados, ou não necessariamente vão trazer performance para a nossa busca dessa entidade eventualmente, então essas podem ser movidas para objetos que são complexos, e principalmente CPF e endereço, se você for pensar sobre objetos que eles carregam dentro de si, vários outros pontos que precisam ser validados, que precisam ter comportamentos, por exemplo, o endereço, se você saber o tipo de endereço que você está colocando ali, se ele é válido, se ele pode ser, ou então se o seu CPF, ele é um CPF válido, é um CPF permitido, esse tipo de coisa, então a primeira coisa, vamos remover CPF e endereço desse cliente, tá? Então, lembrando que eu estou fazendo isso aqui, tudo na nossa classe de testes, e nós vamos refatorar esse cara também, beleza? Inclusive ele já começou a dar um errinho aqui, porque nós alteramos o construtor, quando a gente deixou aquilo lá, eu vou passar um string.empt, porque ele não é levante para o nosso teste agora. Então, está tudo aqui no cliente teste, vamos começar separando esses caras, porque acho que já está ficando ruimzinho de ver aqui, eu vou criar um outro projeto, criar, está aqui, vamos mover, vamos fazer a referência a ela, então, aqui, vamos mover para ela a nossa entidade aqui, vamos ver aqui, alteramos a referência para tudo, ótimo, podemos mudar, podemos, nós não fizemos nada nos nossos testes, então, eles vão continuar rodando, beleza? Legal? Então, nós temos aqui a nossa entidade cliente, o que nós fizemos até agora, então? Nós só movemos esse cliente para outro lugar, e aí aqui nós temos CPF e endereço, tá? Então, aqui nós podemos pegar, vamos primeiro criar a identidade para o nosso cliente, aqui, public client ID, certo? ID, get private site, certo? e o que que é o client ID? O client ID vai representar a nossa chave, o que que isso poderia ser? No caso do cliente, o CPF é uma chave que poderia ser utilizada, certo? Então, tem o CPF, você poderia utilizar uma chave que seja composta, por exemplo, o CPF e o nome, entendeu? ou seja, você pode carregar algumas informações ali na sua identidade, e aí pode gerar identidades mais ou menos complexas, tá? Sem problema algum. então, assim, eu gosto de trabalhar com uma identidade que não vá misturar tanto o negócio, tá? Porque o negócio vai mudar, mas a identidade, não necessariamente você vai querer que essa alteração seja refletida lá. Então, eu gosto de separar, quer dizer, a separação vai acontecer, mas eu gosto de utilizar uma identidade, começar com uma identidade um pouco mais simples, então, client ID, então, eu coloco aqui, que recebe um git, tá? E aí você tem aqui, git, value, então, beleza, nós temos agora a nossa identidade, client ID, ela está sendo referenciada aqui, legal, e quando nós criamos um client, nós precisamos passar esse client ID, é porque ele é que faz a referência de toda a classe, certo? Então, o nosso client ID, ele precisa ser informado, então, aqui, recebe ID, tá? E aí, aqui nós temos um monte de outros caras aqui, e a gente já vai mexer neles também, nós vamos adicionar esse client ID, aqui também, aí, olha só, então, agora, a nossa entidade, ela possui uma identidade, beleza? Nosso client ID aqui, é o que vai identificar esse cliente, ou seja, o nome, CPF, endereço, tudo isso não importa, o que importa é a referência que ela faz, e essa referência pode carregar esses valores, essas propriedades, em qualquer lugar que você passar. Legal. Então, agora, nós já temos, e vamos separar, o CPF e o endereço. Então, nós agora temos aqui, vamos criar, um objeto de valor, chamado CPF, e nós vamos criar um outro objeto de valor, chamado, e, vai ser CPF, e vai ser endereço. tá? Então, você tem, CPF, você tem o endereço, e aí, aqui, você tem aqui, CPF, você tem, endereço, tá? E a mesma coisa aqui, CPF, você tem, endereço. E aí, agora, tá, aqui ele vai dar um erro, né? Então, vamos começar a mover. O que que o CPF tem? CPF, com certeza, hook, string, value, certo? 87. Então, nós temos aqui, o nosso valor, e nós, inclusive, podemos esconder ele aqui, não, vamos deixar por enquanto, e aí, nós temos aqui, o CPF sendo criado. Ele vai receber um string value, e aí, vai preencher, o nosso, vai receber o nosso cara. Tá, só que assim, é aquilo, o CPF, ele só pode ser criado, quando o valor, quando o CPF, ele é válido, correto? Então, a gente não pode, a gente tem que proteger, esse estado aqui. Nós podemos criar, um método de validação aqui, desvalid, certo? Em que nós recebemos um CPF, e nós validamos aqui, desvalid, value, então, se não for válido, nós podemos estourar aqui, uma exceção, falando aqui, CPF, em barra. Tá? E aí, essa validação de CPF, pode ser absolutamente qualquer uma, que é apenas para exemplificar, tá bom? Então, eu vou pegar uma na internet, eu, inclusive, já tenho uma aqui, mais ou menos engatilhada, que eu já tinha usado no passado. Então, a validação, não importa, coloquei aqui, copiei, aí, beleza, e agora nós, criamos apenas um CPF válido, e nós podemos aqui, public, sobre escrever o toString, para que no toString, a gente retorne o value, certo? Então, está aqui, nós podemos, inclusive, está esse aqui, private, string, tá? Está aqui o value, value, o CPF é apenas isso, nós validamos a criação dele, se não for inválido, a gente estoura uma exceção, e nós temos aqui, o método de toString, para poder, fazer esse cara, e nós podemos, inclusive, ter um método aqui, public, public, forward, update, para receber o string, CPF, value, tá? E aí, nós podemos pegar essa validação aqui, mover para lá, pá, não, vai a luz da série, certo? E aí, aqui, nós podemos apenas chamar, direto, update, Então, tá bom, agora a gente está criando aqui, o CPF sempre válido, e se nós queremos mudar o valor dele, nós conseguimos aqui, acessando o método de update, tá? Então, voltando agora para o cliente, nós temos esse cara, ele já virou, agora vamos lá, para o endereço, o que é o endereço? O endereço nós podemos fazer algo semelhante, public, deixa eu ver, nós podemos, public, string, deixa eu ver, logradouro, logradouro, get private set, e public, string, sei lá, cidade, e public, está aqui, suave, e da mesma forma, nós criamos o endereço aqui, e, e nós adicionamos, a gente pode, deixa eu ver, opa, opa, se, string, is no, logradouro, exception, o logradouro, o logradouro, precisa ser informado, e a mesma coisa, nós podemos fazer para os outros três, cidad, cidad, e o f, cidad, sem formada, o f, precisa ser informado, então está aqui, nós criamos o nosso endereço, nós podemos dar um public, override, no toString, e aí nós podemos retornar, e, deixa eu ver, nós podemos retornar, logradouro, depois, cidade, depois, o f, então, quando fizer o toString, nós vamos ter, isso aqui, sendo preenchido, bonitinho, então o nosso endereço agora, ele vai aqui, então tá, nós temos então, o ID do nosso cliente, e nós temos as propriedades aqui para ele, e lembrando, que agora nós não, precisamos aqui receber um CPF, 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 enderepo, enderepo, então, aí aqui, é, nós não, então, isso aqui, o nome sim, mas o CPF, a gente não precisa mais se preocupar, com essa validação aqui, né, nós podemos fazer assim, da mesma forma, como nós colocamos aqui no client ID, CPF, pode ser, CPF, ponto, aqui, new, CPF, beleza, certo, eu alterei errado, então, beleza, está aqui, o endereço, nós podemos fazer o new, enderepo, passando, com parâmetro, o endereço, olha só, endereço, tem, ah, endereço, tem nome, cidade, tá, então, nós podemos, forçar agora, a criação, aqui, ó, vai ser, o endereço, ser, logradouro, string cidade, string UF, e aí, agora, nós passamos aqui, logradouro, cidade, UF, tá, então, é, e aí, ele faz a criação, aqui, para a gente, do nosso cara, o cartão de crédito, vamos ver como é que ele está aqui, ele está do mesmo jeito, por enquanto, não vamos mexer no cartão de crédito, então, agora, nós temos, o nosso cliente, ele está sendo protegido, e ele está recebendo, só esses valores, aqui, então, em vez, ele está um pouco complicado, de você criar, olha o tanto parâmetro, que você pode passar, então, nós podemos deixar, como valor default, aqui, apenas, criar, passando, um client ID, tá, vamos simplificar, esse cara, e nós vamos adicionar, aqui, alguns métodos, adicionar endereço, em que nós temos aqui, por exemplo, isso aqui, nós também temos o método aqui, o que pode, adicionar, CPF, ou melhor, uma CPF, CPF, e, e aí, isso tudo, vai, vamos continuar com o nome, que o nome é importante, ele é o nosso root, e aí, o CPF, o endereço, eles vão morrer, e agora, nós vamos fazer, justamente, isso aqui, vai morrer também, legal, então agora, nós simplificamos, a criação do nosso cliente, certo, e, nós adicionamos aqui, opa, endereço, recebe new, endereço, passando, criador, cidade, do F, e, aqui, o CPF, recebe um new CPF, passando aqui, o CPF, e agora, nós estamos aqui, nós criamos o nosso cliente, certo, e aí, nós podemos ainda fazer aqui, cliente, ponto, adicionar, endereço, aqui, e aí, nós podemos, agora, fica legal, porque, olha só, nós podemos ter, um from assim, que vai criar, com todas as propriedades, o que é indicado, a gente ter, dois, que usam isso, e um, que é mais simples, que vai usar, só, o, 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 Então aqui ele pode retornar direto, podemos retornar esse cara direto, e aqui sim, nós fazemos isso, e aí aqui a gente pode fazer cliente. Adicionar endereço, e aí nós criamos, então agora, olha só, nós pegamos as propriedades que elas são opcionais, e nós colocamos ela em um outro método, então se você quiser criar ele já completo, você passa já tudo como parâmetro, se não, ele exige no mínimo o nome e exige a sua identidade, um ID, que no caso nós estamos utilizando o guide como identidade, em que ele vai criar a identidade para a gente e jogar para lá, tá? Então, e o nosso cliente agora tem esses comportamentos em que você consegue adicionar endereço, você consegue informar CPF, a validação de CPF está dentro do próprio CPF, então aqui no nosso método is valid, ele vai estar justamente verificando se o CPF é válido ou não, enquanto que no endereço, as validações de endereço estão contidas dentro do próprio endereço, ou seja, a nossa classe cliente, ela começa a ficar mais simples, certo? E ela começa a ficar mais fácil de você conseguir brincar com ela, adicionar novas coisas, né? Tem um ponto que ainda me incomoda, nós iniciamos isso aqui utilizando o Factory Method, que são esses caras que eu gosto, eu utilizo, só que quando, falando especificamente de entidades e às vezes até em objetos de valor também, eu gosto de trabalhar não com Factory Methods, mas com Factories, por quê? Porque eu quero tirar de dentro da classe cliente esse conhecimento aqui de como criar, então ela vai ficar mais enxuta, ou seja, você vai ter uma Factory para os seus clientes, então aqui no Shared Kern eu vou criar mais uma classe, aqui, certo? Vai ser cliente Factory, tá? Public Statik Class, e o que que o nosso Client Factory vai ter nesse momento? Ela vai ter aqui esses dois métodos, nós vamos removendo aqui, olha só, nós vamos colocar aqui, tá? E aí sim, nós voltamos aqui com o cliente, com o consultor público, porque ele já precisa ser público, porque nós movemos esse cara lá de dentro, então aqui, ó, você tem, continua com a mesma coisa, só que isso saiu, o conhecimento sobre como criar aquele cliente agora, saiu de dentro de um Factory Method e foi para uma Factory, isso nos permite deixar o cliente mais simples, então, beleza, agora o nosso cliente, ele tem o quê? Ele tem basicamente os comportamentos que nós adicionamos, por exemplo, formar CPF, adicionar endereço, adicionar cartão, e as validações dos estados do CPF, do endereço, elas estão contidas dentro dos próprios objetos de valor, nós definimos a nossa identidade para o cliente, que é o nosso Client ID aqui, tá? Então, agora, o conhecimento de como cria isso fica com a Factory, e aí, essa Factory, ela sim, é que vai ser chamada dentro da nossa agregação, então, então, aqui, ó, voltando para a nossa agregação aqui embaixo, olha só, aqui, em vez de fazer isso, nós vamos fazer data, serve, ponto, aí nós podemos, aqui na Factory, deixar os métodos mais interessantes, create, client, create, empty, client, certo? e que ele vai criar um cliente vazio para a gente, mas obriga a passar o nome, e aí, aqui, nós temos o create, client, pode ser um método mais completo, em que você consegue já criar ele bonitinho, completinho para você. Então, aqui, ó, ponto, create, empty, client, ou melhor, nós vamos fazer o create, client, e aí ele obriga, nós podemos adicionar no nosso command aqui, ou melhor, não vou nem adicionar nele, vamos gerar aqui mesmo, que vai ser o nosso, na verdade, eu gosto de passar um guide aqui, e aqui, ó, id, aqui nós adicionamos esse cara, id, id, e aí aqui, e recebe id. Então, agora, nós já temos aqui, o id criado, tá bom? Deixa eu ver aqui em cima, e aí nós vamos, aqui, ponto, create, empty, client, certo? E que nós vamos aqui passar, o cmd.name, ponto, nome, aqui, e aí, e aí ele pede o id, que o id nós acabamos de adicionar aqui no command, certo? Então, aqui nós vamos ver, cmd.id, cmd.name, então, agora nós criamos aqui o nosso cpf, opa, o nosso cara, aí depois, data, ponto, adicionar, e, então, eu quero, cpf.update, então, eu quero atualizar o cpf, nós passamos aqui o cmd.cpf, cpf, isso, beleza, e aí, então, legal, agora nós temos o id, o cpf, o name, e aí aqui, nós temos a factory, que vai gerar esse cara, nós atualizamos, retornamos a esse data aqui, muito bom, muito bonito, e aí aqui, tá faltando, o nosso, id, id, que é o que é passado aqui, opa, opa, no começo, no final, id, a mesma coisa aqui, opa, opa, se eu vou transportar esse cara daqui, pra cá, bom, legal, então, nós estamos aqui, criando o nosso cliente de novo, certo, e agora, nós criamos, primeiro, um cliente vazio, nós informamos o cpf, nesse cliente, aqui, aqui, beleza, então, nós damos um update aqui, certinho, e aí, nós retornamos aqui, o cliente, inclusive, esse result, nós não precisamos colocar isso aqui, a gente pode colocar null, a gente pode colocar null, tá, porque o resultado, de uma operação, ele pode ser, ele não, o resultado de uma operação é void, e aí, a gente representa isso dessa forma, tá, só, então, e, o object, tá, a mesma coisa nós podemos fazer aqui, porque, é, resultado de uma operação é void, só que nós não temos o tipo de retorno void aqui, implementado, então, nós vamos trabalhar com o object null, tá bom, vamos ver, tudo, perfeito, aí, agora, ele começa a vacilar, porque aí, nós podemos, ver aqui, var.id, recebe.new.guid, essa aqui, que é a nossa referência, e é a que nós vamos passar aqui, então, todas elas vão exigir esse cara, só que legal, tá, então, todas elas vão pedir, a gente pode, passar isso aqui, e aí, o importante é que, você consegue navegar, o cliente, é, apenas com o sd, ele não está mais preso, a, a entidade em si, entendeu, e carrega essas propriedades depois, aí fica bem mais interessante, vamos ver se nós estamos buildando ainda, ah, aparentemente sim, ah, então, agora, deixa eu ver, ver como é que estamos aqui, no nosso cliente, então, recapitulando, nós temos aqui, o nosso cliente agora, com o nosso, com a nossa identidade, ela possui propriedades, que não são mais primitivas, a não ser o nome, que nós escolhemos, que fique primitivo, por uma questão de, facilidade na indexação, da busca dessa entidade, a mesma coisa, nós podemos fazer com agregação, as mesmas coisas, nós podemos fazer, com outras, com outras classes de objetos, e sendo que, dentro das nossas entidades, nós, dentro das nossas entidades, nossos objetos, e de valor, nós validamos, que o estado, seja sempre criado, com valor válido, então, beleza, você está passando aqui, um CPF, ele valida, que o CPF, no is valid, que é o método simples, de validação de CPF, crua ou falso, se está válido ou não, se tiver, ele cria, então, volta aqui para o cliente, e aí, o nosso cliente, agora, ele fornece comportamentos, informar o CPF, adicionar o cartão, adicionar o endereço, ou seja, a nossa entidade, ela está bem simples, porque toda a complexidade dela, foi movida, para essas classes, de apoio, e, nós temos aqui, a Factory, o Client Factory, que detém o conhecimento, de como que se cria, essa entidade, então, a nossa agregação, voltando aqui nela, ela não precisa saber, criar nada disso, ela precisa apenas, consumir, o nosso Factory aqui, e ele vai fazer isso, para a gente, inclusive, nós podemos ter aqui, um outro método, aqui, e pode ser, create Client, with CPF, em que ele faz, CPF, em que ele vai fazer, exatamente, o que nós já estamos fazendo aqui, aqui, ponto CPF, e aí, essa parada, ela vai chegar aqui, recebe, recebe new Client, Client.CPF, ponto update, passando aqui o valor, return, client, certo, então agora, nós temos aqui isso, então, perfeito, fica inclusive, a leitura do código, ela fica muito melhor, create, então, assim, nós saímos, de uma entidade, anêmica, que não tinha muito comportamento, que não tinha muita coisa, para o nosso cliente, que é uma entidade, possui a sua chave, aqui, o seu Client ID, que possui as suas propriedades, que são ricas, que tem, que tem comportamentos, inclusive, o próprio cliente, tem comportamento, e você, trabalha, com a alteração do estado, utilizando esses métodos, e assim, nós conseguimos refatorar, a nossa entidade, e os nossos objetos, e criar alguns objetos, de valor, que tenham, mais sentido, que eles sejam, mais ricos, e sem utilizar, nenhuma biblioteca, de terceiro, ou seja, nós estamos fazendo tudo, da forma, mais simples, possível, e, nós vamos continuar, evoluindo esse modelo aqui, e, na semana que vem, nós vamos trabalhar, nós vamos voltar, a trabalhar, na agregação, beleza? É isso aí galera, até semana que vem.